Oi pessoal, tudo bem? Olha que eu terminei de fazer. Olha que lindeza, gente. Bico de guardanapo. Não é que ficou bonito? Esse guardanapo aqui eu encontrei no meio da minha bagunça ali, sabe? Parece que eu tava esquecendo. Aí eu fiz ele com 5 minutos, eu acho, eu consegui fazer esse bico aqui, porque ele é rapidinho. Esse daqui foi um dos primeiros bicos que eu aprendi a fazer e que eu sempre faço os meus... Deixa eu abrir ele aqui. Nos meus trabalhos, meus guardanapinhos. É sempre assim, ó. Só troco de cor, né? Essa linha aqui eu encontrei aqui também. Na verdade, é uma toalhinha que eu fiz aí sobre essa linha. Essa daqui é a Charme, essa daqui é uma mesclável Anne. Só que eu dobrei ela, peguei as duas pontas, né? E ficou grossinha. Aí, se eu fiz um biquinho assim, ó, bem simplesinho dos lados, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra quem quer fazer o biquinho assim trançado, tá? Hoje é domingo, aí você me pergunta, nossa, mas você veio pra mostrar só um ordenar? Sim, gente, e daí? Eu amo crochê, eu tenho que mostrar pra vocês o que eu gosto, o que eu faço, né? Nossa, mas só um ordenar? Sim, só um ordenar. Mas eu espero que vocês gostem, o vídeo é rapidinho só pra mostrar pra vocês e vocês notam a diferença aí. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó. Eu fui fazendo tão rápido, tão rápido, que eu não fui prestando atenção. Chegou nesse daqui, ó. Esse daqui ficou sem um picô. Vocês não acreditam que ficou sem um picô? Mas, olha... Gente, vocês não tinham nem notado, né? Mas, ó... Mas é isso aí, tá? Esse aqui eu encontrei perdido. Só um ordenar por... E... Consegui também fazer um tapetinho, tá? Só que o tapetinho eu fiz ontem, esse aqui eu fiz hoje. Geralmente, eu venho nos meus guardanapos a R$ 8,00, R$ 9,00, tá bom? Eu não sei o preço de vocês aí, mas aqui na minha região é essa. Eu acho que eu paguei, se eu não me engano, foi R$ 2,50 nesse guardanapo aqui. Tá? Esse aqui é uma sobrinha de linha lá. Eu vou pegar o tapetinho pra mostrar pra vocês. Olha só. É um tapetinho bem simplesinho, pequenininho, tá? Ele tá medindo 70cm. Eu também vou deixar na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer. Ó, bem pequenininho, ó. O verde musgo, que eu tinha aqui, número 6, e o cru, número 6 também. Tô pensando, gente, ó... Deixa eu ver. Dá um palmo e... Quase dois palmos, assim. E, deixa eu ver. Um, dois, três palmos, assim. Quase três. Ah, ele é pequenininho mesmo, mas esse aqui vai ficar pra ponta entrega. Porque eu comecei a fazer agora... Tem que fazer o seu arremate ainda. Eu comecei agora a fazer final de semana só pra ponta entrega mesmo, tá? Esse aqui vai ficar pra ponta entrega também, ó. Tá? É... Ah, tá. O valor do tapetinho. Esse aqui eu vou cobrar no valor de R$ 25,00. Tô pensando se eu coloco umas flores aqui, ó. Mas se eu colocar, eu vou cobrar no valor dele de R$ 30,00, R$ 35,00. Se eu colocar. Caso eu mude de ideia, eu coloque e eu volto mostrando pra vocês como é que ficou. Se eu não vender ele ainda, tá bom? Mas é isso. Trabalhinho de... Esse aqui foi de sábado. E esse aqui hoje de domingo. Tá bom, gente? Olha. Até que combinou, né? Essas cores do bico com esse gato aqui. Fiquei apaixonado num gato. Então é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.